Ô Diego, a gente estava no debate de domingo lá, no debate do UOL, da Folha, um momento lá com o Bolsonaro, disse que ele corrompeu as ex-mulheres e os filhos. A Polícia Federal tem tentado investigar os filhos do presidente, mas sempre esbarra em algum tipo de interferência política. Se a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, estivesse realmente interessada em preservar as instituições, a presidência da República, a primeira preocupação dela tem que ser apurar a corrupção, não é bloquear um trabalho da Polícia Federal. Portanto, ele está diante de mais uma suspeita de uma ação política do presidente para blindar ele e os filhos de investigação. Isso já aconteceu em relação a esse caso da rachadinha, em relação ao senador Flávio Bolsonaro, mesma coisa em relação ao vereador Carlos Bolsonaro. e aí a gente tem tido relatos, né, e... ...presidente da República. Portanto, é mais um episódio que mostra como o presidente Jair Bolsonaro confunde o público com o privado. Ele trata ele e a família dele como se fosse uma família imperial, uma família que estivesse acima da lei. Não está. É importante, a gente tem dito aqui, responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu e os crimes comuns. Isso precisa ser feito em algum momento para que esse precedente não seja aberto na presidência da República, de um presidente que enfraquece as instituições para proteger a si mesmo e aos familiares. Portanto, estamos diante de mais um episódio grave de corrupção. Isso é corrupção, Diego. Quando você age para impedir que um familiar, um amigo, seja investigado, isso é corrupção também. Nesse sentido, está muito caracterizada uma ação do presidente, inclusive o ex-ministro da Justiça dele, o Sérgio Moro, disse que saiu do ministério porque o Bolsonaro tentava manipular a Polícia Federal. Ali houve uma briga, porque o Moro também tentava manipular a Polícia Federal para fazer o que ele queria, mas o Moro, que foi ministro e é uma figura insuspeita, porque foi ministro da Justiça, insuspeita no caso, porque estava lá comandando a Polícia Federal, disse que o presidente tentava manipulá-la. Agora a gente vê uma notícia sobre a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, é mais um episódio que mostra como o presidente da República vem enfraquecendo as instituições do país.